Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander com os apoiadores do Diário Planinalto. Estamos aqui, você tá assistindo esse mesão depois, provavelmente, no final de semana depois do carnaval, aquele enterro dos ossos. Mas a gente tá no primeiro final de semana aqui do carnaval e melhor coisa pro nerd é o quê? Sair pra bloquinho? Não! Jogar um Commanderzinho com os amigos via Spelltable e ainda transmitindo a vivo na twitch.tv barra Diário Planinalto pra você que quiser acompanhar a gente e nossos mesões ao vivo, cola lá depois, tá? Na Twitch pra me assistir. E depois, obviamente, vindo aqui pro YouTube, você que tá assistindo no YouTube, muito obrigado aí pela moral. Já deixa aquele like, comentário, tudo isso ajuda muito a engajar o vídeo, o vídeo aparecer pra mais pessoas também, beleza? Então, vamos começar apresentando a galera dessa mesa maravilhosa. Temos aqui, começando, né, nossa querida Dedé Firemonde, trazendo aí um dos seus 15 decks de Doctor Who, né, Dedé? 14. 14? Errei por um, errei por um. 14. Ainda 14. Ah, por enquanto, né? Por enquanto. É, fala desse deck aí, Dedé. Então, é um dos vilões, um dos Masters, ele é o Master Move Flight, é basicamente um deck de criar cópias de fichas e manter essas fichas e ir batendo na galera. É, ele tem miríade, é, a regra de lenda não se aplica pros tokens, pras tokens lendárias. Aham. E uma habilidade de trigger causasse que eu sacrificasse minha ficha ou exilasse a ficha, elas não são exiladas nem sacrificadas. Caraca, entendi. Então, ele vai se copiando e ele vai ficando na lenda. E vai ficando. E isso aplica pra outras fichas diversas, então é basicamente isso. Então, os tokens dele, quando atacam no próximo turno, também criam outros tokens, é isso? Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Meu Deus. É uma baguncinha. Meu Deus, ok. Espero que você tenha bastante token aí. É a primeira vez, é a primeira vez. Vamos ver se ele funciona. Vamos ver. Ó, temos aqui também nosso camarada Felipe, que tá vindo com um deck aqui. Já tem um tempo que eu tô querendo ver esse deck aí, que é um deck de tom bombadinho. Como é que você tá, Felipe? Pô, tô bem. Tá hora. Pô, esse deck aqui, ele é o primeiro commander que eu montei, né? Foi um dos motivos eu ter entrado aqui na comunidade pra aprender a tentar montar um deck. A ideia é, no começo, eu coloquei um monte de sagas, assim. Coloquei os pretores, mas eu fui testando, tirei tudo. E hoje eu vou testar de novo. Tirei umas cartas. Aham. E coloquei outras que a ideia dele é ir fazendo, né? As sagas, porque a habilidade do Tom Bombadinho, ele meio que faz uma cascata de saga, né? Quando uma saga sai de campo. Aham. E agora o que eu vou testar é tentar proteger meus encantamentos, que eu... Chegou umas cartinhas novas aí e tentar fazer essa mesa aí. Bom. E ir batendo. E ir batendo, né? De vez em quando dá uma porradinha aqui, outra ali e é isso, né? Ó, eu tô ouvindo mais uma vez de Sauron. Então, eu já falei com o Felipe que aqui... Ou a gente vai ser rival, né? Porque, obviamente, eu tô de Sauron, ele tá de Tom Bombadinho. Ou a gente vai acabar sendo aliado. Porque aí a gente vai unir os temas dos Senhores Anéis e jogar contra os outros temas que não são os Senhores Anéis. Então, vamos descobrir. O deck do Sauron, ele é simples, tá, galera? É um deck... É a base do deck de Sauron pré-montado, que ficou pra dentro das 99 do deck. E eu simplesmente tirei um monte de carta que eu não... Enfim, não gostava muito. E botei as cartas desse Senhor dos Anéis, que são muito boas. Ou que eu gostava muito, entendeu? Então, as cartas que eu abri no bundle, no... Enfim, no pré-release, cartas bacanas. Eu botei aqui e troquei o comandante também. Porque convenhamos que esse cara aqui, ele é bem forte. Eu já joguei com esse deck duas vezes, mas... Eu acho que as duas vezes que eu joguei com ele, ele não... Eu não lembro, na verdade. Mas acho que ainda não vi todo o potencial do deck. Eu quero continuar jogando mais um pouquinho pra realmente entender e testar e ver todas as cartas em ação. E, por último, não menos importante, temos o Padzinho, vindo de Mr. Orfeu. Fala, Pad, como é que você tá, meu querido? O que é a proposta desse deck aí? Então, cara, muito bicho grande. Dobrar o poder deles e bater. Meu Deus do céu. Então, provavelmente, a pancadaria vai estancar solto, né? Um deck de fichas e multiplicação. Um deck de sagas e... Não sei, porque cada saga faz um bagulho diferente, né? Um deck maligno, né? Que também... A ideia também é baixar uns bichos grandes uma hora ou outra. E o outro que baixa muito bicho e dobra o poder dos bichos. Vamos ver o quanto que essa mesa consegue durar, consegue resistir com tanto poder pélico. Então, é isso. Decks apresentados. Todo mundo já aqui pôs suas mãos. Então, vamos começar, pessoal? Então, vambora. Dedé, faça as honras da casa aí. Bom jogo a todo mundo, hein? Jogo. Valeu. Boa, boa, boa. Grau. Grau. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer uma lendezinha aqui, virada aqui na humildade. Tô passando. Humilde. Comprar o... Humilde. Comprar o do turno aqui, ok. Ó, antes de jogar aqui, só vou... É porque minha jogada vai ser muito rápida. Só vou mandar um salve pro Murilão, seja muito bem-vindo aí. E um bom dia pra Fersin, brigadão, ó. Ó, o que que esse carioca tá fazendo aqui e não tá mostrando samba no pé? Pô, Fersin, é... É isso, é sobre isso. Não, não, não... Esse carnaval aqui eu vou passar em casa trabalhando. Fazendo live, editando vídeo, gravando vídeo. Porque vai sair mais barato pra mim, tá? Vai sair mais barato. Eu vou abrir de Terra Mórfic Expense. Sacrificar buscar uma montanha e tô passando. Pode jogar, pede. Beleza. Drauzio. Baixando aqui uma floresta e passando. Caraca, deixa eu só... Deixa eu só agradecer o Erisson que acabou de mandar 10 gift subs, mano. Erisson. Cara, ele já mandou acho que 500 bits e agora mandou 10 gift subs. Mano, muito, muito, muito obrigado, Erisson. Caraca, mano. O Erisson, coitado, vai gastar todo o bônus dele hoje na live. Pô, Marinho, tamo junto de verdade, cara. Pô, de verdade, mano. Tô baixando uma montanha e já vou estourar e pegar um terreno. Podem ir. Tchau. Eu vou fazer o seguinte, eu tô tecendo uma floresta, tô pagando dois e tô fazendo uma busca longíngua. Foi? Foi. É o buscas. E tô passando. É isso. Tô pegando um. Primeiro turnozinho ali só de setup, né? Caraca, mano. Queria só comprar uma pedrinha de mano aqui, um custo 2, qualquer coisa. Cara, eu vou fazer um The Black Gate. Ele vai entrar virado, né? Eu podia pagar 3 de vida pra fazer ele, mas eu não vou fazer isso, porque não faz sentido nenhum. Ele vai se dar uma mana preta, se eu pagar duas e virar, uma qualquer, uma preta e virar ele, eu escolho o jogador com mais vida ou empatado. E a criatura alvo não pode ser bloqueada por criaturas que aquele jogador controla. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Pode jogar, pede. Beleza. Drauzio. Achando uma outra florechinha aqui, eu tô passante. Pode ir. Pô, ô, 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 Tiger. Tomara, Tiger. Tomara que o conteúdo salve a galera aí do... A galera nerd aí que não curte muito carnaval, né? Que só vai ter isso, pô. Só vai ter isso no feriado. Pô, tinha que fazer igual o Felipe, né? Botar os terrenos básicos de Sousa Leste também, né? Quer dizer, esses aqui são, né? Mas... Um tempo, dá uma checada, manter. Vou dar três. Tá passando o Mimic Vault. O artefato tem pra entrar. Toda vez que uma criatura num token morre, eu posso escolher exilar dentro do baratinho aqui. É... Tá, eu passo aqui. Eu pago três, viro e crio um token, que é a cópia da criatura que tá. E eu exilo o começo da próxima endstep. Boa, o token, né? Mas se você tiver o comandante, você não faz isso. Exatamente. Entendi. Entendi a maldade. Pode ir, deixa eu ver. Pode ir? Aham. Valeu, WeRoos! Brigadão pelo follow. Seja muito bem-vindo. Teve rodada da Precompanhada dessa semana? Vai pro YouTube. Sim, sim, Sartori. Teve quarta-feira. Foi... Foi um... Foi uma... Foi uma rodada peculiar. Vai ao ar amanhã. Amanhã, meio-dia, tá no ar o vídeo, tá? E hoje, meio-dia, daqui a meia horinha, tem, olha... Tem um vídeo que vocês não podem perder, tá, galera? Já vou mandar até aqui exclamação no YouTube pra galera que não tá no... A galera desavisada, né? Cadê? YouTube. Ó, ó. A galera desavisada. Hoje, meio-dia, daqui a meia horinha, vai sair um vlogzinho falando sobre o lançamento de um novo card game de Star Wars. A Galápagos me convidou pra conhecer esse novo card game de Star Wars. Um card game... Cara, é incrível. Tô apaixonado. Tô doido pra que esse card game venha... Lance logo. Vai lançar em março. E tem um videozinho hoje que eu tô falando tudo sobre ele. Enquanto isso, Filipão, tá só rampas. O que que tá acontecendo aí? Ó, eu fiz um Sol Ring, daí eu virei ele e fiz mais um aqui, ó. Aliás, ele e ele fez esse aqui. É um Cultivate isso aí? Isso. Porra, bonito esse, hein? Aí eu vou buscar um terreno e... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um pra mesa e um pra mão, né? Isso. E tô passando. Só vou pegar o Oscar. Queria tanto um Cultivate aqui. Pena que não tem verde no meu deck. Meu Deus do céu, cara. Olha, que lindo. O Thiago conseguiu no deck de três cores fazer três cores nos três primeiros turnos. Maravilhoso. E agora que eu for fazer com isso, absolutamente nada. É só passar. Por quê? Tem doze pedras de mana nesse deck e não vem nenhuma. Doze. Doze. Pode, meu jovem. Pode jogar. É, tu ri, né? Tu ri, né? Cara, eu não tenho nenhuma pedra de mana nesse deck aqui. Mas tu tem verde, pelo menos. Então tô pagando três aqui. Cultivate. Sub as areias. Pegar um terreno básico. Ele é tipo o Cultivate, né? Ah, pega um terreno básico, coloca ele virado no campo de batalha. Depois embaralha. Boa. E eu vou passar aqui. Pode ir. Você não vem lendo e reclama. Se vem lendo e reclama. Cara, mas a graça do Magic, o Kaeric, é reclamar, cara. Se fosse pra falar bem, eu não jogava Magic. Eu jogava, né? Eu não jogava nada. Se não fosse pra reclamar, eu não jogava nada, né? Convenhamos, né, amigos? Convenhamos. Se Deus quiser, na volta, eu já faço uma jogadinha aqui. Ó, vou pagar dois. Baixar o Cnet, é lá que... Olha isso, é isso que me causa inveja. É isso que me causa inveja. Todo mundo rampa, menos eu. Simulacro solene do... H4. E tô baixando uns... Tem um estoque maior do que muita loja, eu não duvido. A Dedé tem um estoque maior do que muita loja de Doctor Who, na moral. O que eu tô passando? Esse simulacro solene aí não é de Doctor Who não, isso aí. É de... Doctor Who... De Guia do Mochileiro das Galáxias, isso aí. Não, episódio do Kapal, de... Biopods. Tá? É... Tô descendo no terreno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, com oito manas e eu com três, mané. Eu vou pagar... Uma preta, uma azul, uma branca e uma verde. Pra fazer a traxa. Aí, pelo amor de... O que que isso aí tem a ver com o Tom Bombadil, cara? Ela prolifera do turno. Ah, pelo amor de Deus, homem. Alguém tem uma remoção pra essa bosta aí? Porra, tá maluco. Tá maluco. Olha as ideias do cara, mano. Olha as ideias do cara. A traxa no Tom Bombadil. Pode puxar, puxar em chat. Já tem 2 barra 10 o banho aí. Pode puxar, pode puxar. Pode puxar. Tô fazendo uma raça com você também. Exclamação ban aí no chat. Passou? Vai proliferar, não? Não. Não tem nada pra proliferar. Só se alguém tiver marcador de veneno. Hum. Você te der o marcador de menos um, menos um, pra essa traxa aí? Ó. É, eu não prolifero. Ó, botou um alvo na tua testa porque quis, hein? Ó, comprei a do turno aqui. Uh, que delícia. É, tá. Vou fazer um segundo, quer dizer, o primeiro pântano, a nossa segunda fonte mana preta. Ah... Tá bom. Eu vou pagar quatro e vou fazer o nosso Grima Língua de Cobra. É isso. Que não é esse nome, mas é isso. Pra mim é o Grima Língua de Cobra. Ele é um bar... Caralho, o Spell Table, tu tá de brincadeira comigo, né? Pô, tu podia falar que isso é qualquer coisa. É uma planície? Não tem nem branco na arte, tá ligado? Tipo... Enfim... Tá, agora melhorou. Agora ele mostrou um Walking Corps. Beleza. Não é isso. Mas é... É um barra quatro e não pode ser bloqueado. Toda vez que ele causa dano de combate em um jogador, Aquele jogador exila a carta do topo do Grimório Até ele exilar uma instantânea ou feitiço. Você pode conjurar uma mágica sem pagar o custo de mana. E aí aquele jogador coloca a carta exilada... As cartas exiladas que não foram castadas no fundo do Grimório Numa ordem aleatória. E... Pode jogar, meu... O cara pede... Eu tô com seis cartas na mão agora. Seis na mão. Espera de um terreno. A espera de um milagre. Vamos ver. Oh, tristeza. Calma, Murilo. É só um meme. É só um meme. Inclusive, o Fire Blast... Caralho, tô... Arranhei meu ombro aqui. Botei o Orfeu na mesa, hein. Orfeu. Filho de... Sei lá. Fire Blast... Inclusive, todo dia a gente puxa um ban pro Fire Blast... Fire Blast lá no grupo do... 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 Do WhatsApp. Porque ele... Todo dia a gente descobre que ele não viu um filme... Clássico... Ou... Ou alguma coisa muito... Todo mundo viu já uma vez na vida, pelo menos. Ele nunca viu. Tá. Antes de fazer alguma coisa, eu vou... Combate. Combate. Tô passando combate. Beleza. Bom saber, bom saber, bom saber que passou a tapa de combate. Eu vou... Ah, não sei se tem risco. Algumas coisas aqui. Eu vou pagar uma... Nossa, isso agora já aconteceu. Eu sei. Ah... Saúde. O Caeric falou assim... Sem botar pressão, tá? Mas ele apostou 20... 20 mil pistolopoints em você, Dedé. Ele espera que você não decepcione ele. Coitada. Coitada. Dois, três, quatro. Seis pra fazer seis. Tinha que limpar, né? Pô, seis, mano. É muita mana. É muita mana. Mas o que eu quero fazer não funciona. Tá, eu vou baixar o chaco que eu mostrei no começo do jogo. Aham. E eu vou passar de boa. Passou? Ih... Tem. Então tudo isso aqui aberto. Passar de boa tudo aberto. É, é. Tô de pézinho aqui. É, o controla, xiii. Aqui dos quatro. Concordo, Murilo. Concordo. Eu tô pagando uma preta. Uma preta, não. Uma azul, uma preta, uma branca. E uma qualquer. E... Tô fazendo o zur. Eu esqueci de comprar do simulacro muito dentro. Agora já é opcional. Zurzinho. Tu esqueceu de quê? Comprar do simulacro, mas era opcional. Não, mas ele compra só quando morre, não? Não. Ah, então eu esqueci de rampar. Ah, ótimo. Ah, e era o que você precisava agora, né? É, era o que eu precisava. Por isso que a matemática não fechou. Mas agora já é. Ai, desce. É, eu tô... Tudo bem, é? Pode ir, Tiago. Pode ir? Eu vi que a matemática tava faltando. Caralho. Pode ir? Pode. Vou lá então, hein. Vou lá então, hein. O cara foi humilde. O cara tá com... O bicho ali na mesa... Tá. 4x4, live. Caraca, essa cartinha é maneira. Essa cartinha que eu comprei aqui é maneira. Calma aí, mas eu não vou fazer ela não. Vou fazer essa aqui. Não, essa aqui eu não vou fazer agora não, porque isso aqui é maldade. Isso aqui também não. Mas essa daqui... Ahn... Essa aqui é maldade, ótimo. Não, essa aqui é muito boa. Eu antes de imaginar... Eu vou fazer o... O... A ilha. Vou fazer aí. Não, eu tô com uma... Que realmente seria uma grande maldade e eu não vou fazer isso agora no começo do jogo, porque, pô, nada a ver, tá ligado? Vou fazer a ilha. Tô com cinco manos e eu vou com combate. Eu, obviamente, vou bater em quem é a maior ameaça da mesa, né? Todo mundo concorda que é o Felipe, né? É. Mas é um... É umzinho aí, Felipe. Ele não pode ser bloqueado. Tô tentando te bater com umzinho aí. Vou tomar um. Dele. Ô! 29 meses aí de sub da Camila. Obrigado, vida! É... Então, quando ele causa um descombate ao jogador, aquele jogador exila cartas do topo até exilar uma instantânea ou feitiço. E eu posso conjurar sem pagar o custo de mana. Terreno. Saga. Opa! Esse é o quê? Um tentamento. Ah, tá. Então... Pô, não vai ter nenhuma instantânea feitiço desse deck. Claro que ele vai. Terreno. Ah, tem o deck inteiro, isso sim. Meu Deus do céu, cara. Tem até um ramp. Ramp, terreno, saga, terreno, 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 terreno. Caraca. Opa! O quê que é isso? Perfurar mágica, anulha mais... Ah, pelo amor de Deus, cara! Pela mo... Ah, pela... Ah, caraca. Dá uma moral, Felipe. Que decepção, Felipe. Que decepção, Felipe! Tá ótimo! Que tá ótimo, cara! Eu vou jogar ela pra anular ela mesmo. Será que pode fazer? Não pode, né? É que não tem nenhuma mágica na pilha, eu não posso nem usar essa carta. Acho que ela só vai embaralhar junto. Vai embaralhar junto e botar no fundo. É. Ah, coloca cartas exiladas que não foram conjuradas a forrar no fundo em uma ordem aleatória. Então embaralha, embaralha ela e é isso. Ah, quem foi que mandou? O Léo! Obrigadão, Léo! Tamo junto! Obrigadão pelo Prime, meu querido. Beijo no coração, mano. Ó, pra terminar meu turno aqui, que eu, né, tentei causar e não consegui, falhei miseravelmente. É... Vou pagar 5 e vou fazer Witch King of Angmar. Ele é um 5-3 voar. É... Toda vez que uma ou mais criaturas causa dano de combate a mim, cada oponente sacrifica uma criatura que causou dano de combate a mim nesse turno. E o anel me tenta. Eu posso descartar uma carta e ele ganha indestrutível até o final do turno. Eu viro ele. É um 5-3. É o Rei Bruxo? É o Rei Bruxo de Angmar. Deixa eu botar aqui, ó. Witch King of Angmar. Flavor demais, hein? Essa carta, inclusive, eu acho que não tem no stack. Essa eu botei porque... Não. Não tem, né? Essa eu botei porque eu abri ela no... Ela é muito boa essa carta. Porra, ela é maravilhosa. É isso. Pode ir, pedezinho. Terreno, 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 terreno. Só um terreno. Que? Tá. Entendi. Vem o terreno aí? Vem. Aí, caralho, vamos. Um escutar, eu tô escutar um pouco, né? Exatamente. Um mundo injusto. Galera, esquecendo de pegar os terrenos. Pegando uma verde. Uma vermelha. Uma vermelha. Uma... Um... Tem simulacro solene? Riot. Eu acho que não. Também acho que não. Robot Rioters. Esse aí são os caras que foram demitidos, né? Ô, brincadeira. 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 Algumas pessoas vão entender essa... Essa piada de mau gosto, mas outras não. Então, ele quando ataca, ele ganha mais X, mais zero, até o final do turno, sendo X o poder da maior criatura que eu controlo. Tá. Beleza? Ele nem ri. Assim, vou fazer nada, tô aqui de boa, só um sopaquinho. Então, vou fazer maldade. No passe? Passei. No passe eu vou... Global. Global no passe? Ritter da Vila. Não, Ritter da Vila no menino. Ah, tá. Comprar três cartas, né? Comprar. Uma, duas... Três, interessante. Eu vou exilar o menino aqui. No... Walter? No Walter. Vou pagar três. Walter. Vou pagar três e fazer uma cópia? Deixa eu ver. Vou pagar três e fazer uma cópia. Boa. Aí ele vai entrar. Ah, eu vou pegar o terreno. Ah. Eu deveria ser pegado. É uma montanha. É... Na próxima end-step. Não, no começo da próxima end-step. Eu fiz no passe, então é na minha end-step, né? Isso, isso. Vamos. E a montanha. Ó, deixa aqui. Virar as coisas. O Ball Master tá no meu deck sim, Murilo. Eu consegui dar a cagada de abrir um Ball Master no pré-release. E aí eu não passei porque... Eu não passei nem uma carta de Senhor dos Anéis do que eu abri no pré-release. Aí eu tive a cagada de abrir um Ball Master e... E, obviamente, coloquei no deck porque é uma carta absurdamente forte e boa. O que já ia fazer? Não, eu vou usar. Caramba. É... Eu faço. A paixão não é muito. Então... Tô jogando aqui. Eu vou circular isso aqui. Ei. Duraldo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e só eu e o pé de tamo na humildade mas jogando um terreno por tudo na moral e já o terreno faz dois turnos já é verdade é porque você jogou todos os três primeiros gerados aqui o vermelho eu vou pegar o Gato Gatuno Gato Gatuno é o Gatuno impossível fazer o tessouro que ele não entra não é quando morre não é quando morre não é com a preta que sobrou eu vou mudar um dá um dá clito vou gerar a oi a e aí oi 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 e aí oi seis semanas paga Estou baixando Master. Master of Puppets. Combate? Combate eu estou de boa. Combate eu estou de boa. Vai para a minha coisinha, ele vai morrer, eu vou dar um drama. Não, ele não morre não, ele não morre. Tu fez o comandante, pô. Ah, verdade. Ué, achei que tu tivesse feito isso só para não matar o bicho, porra. É isso mesmo, cara. Claramente foi isso. Ele está aqui então, ficha. E eu estou passando. É isso. Ô Puchui, o Wang Mario eu não abri não. O Wang Mario eu peguei na Epic. Inclusive, galerinha que está assistindo aí, que é colecionador igual a mim. Eu sou jogador de Magic, mas eu também sou muito colecionador. Então, eu normalmente pego muita coisa lá na Epic para a minha coleção, obviamente. E lembrando que tem o cupom de desconto PLANINALTA, tá? Se vocês forem comprar cartinha de Magic avulsa na Epic, use o PLANINALTA que vocês ganham 5% de desconto. E peguei isso aqui, obviamente, com o meu cupomzinho. Eu estou pagando 3 aqui. Estou fazendo essa saga. Espera aí. É uma saga... Joga ela mais para o meio que está... Isso aí, que ela está bem na louca. Ih, de... Aí, ó. Dedé manja. Dedé manja. É, eu criei um pouco de tesouro e nos outros 5 capítulos eu posso copiar qualquer ficha. Caralho. O bagulho tem 5 capítulos, mulher. Essa daí tem flavor com o Senhor dos Anéis. Não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis, mas tem flavor pra caralho. O bagulho tem 5 capítulos a saga. Porra. Camila sabe dessas compras? Não. 6 capítulos o bagulho tem. Camila sabe dessas compras? Amigo, tem que entender uma coisa. Pô, eu não sou o parceiro da Epic à toa. Então assim, eu pego uma escartinha na Epic, mas pô, no amor, né? Porra, parceria. Parceria sólida, parceria... Pô, é isso. Se fosse pra comprar, amigo, eu não ia ter nada, tá ligado? Ahn, fala. Alguém tem bloqueador que voa sem o seu Thiago? Não. Não. Não é isso. Não. Então eu vou bater... Nem com alcance, né? Não. Aí era, perguntas diferentes, né? Não. Também não. Ele foi cauteloso, muito bom. Não. Eu vou bater um aí no... No pet 100, voando com o Zur. Trigger. Tomei. Trigger no ataque. Isso. Toda vez que ele ataca, você pode procurar no seu Grimory um card de encantamento com valor de mana igual inferior a 3, colocar no campo de batalha e depois embaralhar. Ele tem, Beto? Você baixou quando? Não. Ele baixou no turno passado. Ahn, nossa, né? Vou procurar aqui. Cara, eu não entendi o esquema não, Sartori. Como é que é? Pega uma carta, faz um vídeo com a Lúcia, aí pega uma carta, faz outro vídeo... Não entendi, mas tudo bem. Pare... Não sei. Não entendi. Caraca, o maluco pegou... O que que é isso? Empeatado da semente dos ventos, procure um card de terreno básico em seu Grimory, coloque no campo de batalha, virado e depois embaralhe. Vou aproveitar e pegar já aqui. Nossa, fui tirar uma pelinha aqui do... do pé, puxei mais do que devia. Não importa. Ai, quero terreno, velho. Ai, caralho. Como é que é o nome do bagulho aí, Felipe? O tratado da semente dos ventos. Teatário? O tratado. Tratado. Ah, tá. Para entrar. Dá certo. Marcos, para o teu. Ah, achei, achei. Muito obrigado. Boa. Eu vou embaralhar. Tá, beleza. Eu já coloquei uma planilha. Too much for me. Foi mal, cara. Bom, entrou, mais um aqui. É, tá também no 1. Aí eu vou pagar aqui 5, um de cada cor. Uhum. Bombadinho. Fazendo bombadinho. O maluco saiu até do casulo. Saiu. Aqui é a zona de comando protegida. Aí eu vou passar o turno. Quando passar eu vou trigar a habilidade da Tracha. Aham. Aqui a saga vai para 2 e para 2. Tá. É, eu posso criar uma ficha de Saprófita que eu vou criar aqui. E essa daqui eu vou copiar esse tesouro aqui, tá? Tá. Oi? Vou formar Saprófita. É, agora o Bombadinho, ele tá... No momento ele tá indestrutível. Porque eu tenho 4 marcadores de conhecimento na minha Saks. Tá. E eu tô passando. Tá. Beleza. Rapaz. 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 Draw. A nossa sorte é que aquela Trachs ali tá tipo encantamento, tá ligado? Tá ali por enquanto só proliferando. É... Vou fazer Minas Morgul. Ela vai entrar virada, mas queria que vocês apreciassem a beleza deste card, tá? Que vem no bundle lá de Panorama de Senhor dos Anéis. É... Não vai reconhecer o Spell Table porque, né? Mas ó, ó que coisa linda, ó. É... Entre Campo de Batalha virado, adicionar uma mana preta, eu posso pagar 4, virar ela e colocar um marcador de sombra numa criatura alvo. Enquanto aquela criatura tiver um marcador de sombra nela, ela é uma aparição em adição aos outros tipos, tá? É isso. Só isso. Só isso, né? Ela só pode ser... Bloqueada por sombras. Bloqueada por sombras. Bloqueada por sombras. Ah! Ah, sim. É porque o Shadow Counter faz ela só poder ser bloqueada por criaturas com o Shadow também. Ah, tá. Pode crer. É isso. Eu tinha esquecido. Eu, eu, eu... Por um segundo eu parei e pensei assim, por que eu botei essa porra mesmo no deck? Só porque ela é bonita? Ah, não. Porque... É, realmente. Porque ela dá imbloqueável, porra. É isso. Um barro mesmo. Também não bloquei. Mas também não bloquei, né? Ah, é? Ela só pode bloquear. Ah é! Pode bloquear e ser bloqueado. É verdade. É verdade. Valeu, Alisson! Caraca, o Alisson já largou 12 Gift Subs hoje aqui no canal. Tamo junto, meu querido. Gente, olha só, a galera do YouTube E a galera que tá assistindo essa live, tá? Hoje, esse mesão de comando é em homenagem ao Erisson É isso, o cara hoje resolveu Patrocinar a live É isso, mano Resolveu patrocinar a live Eu já comprei Quando ele entra em campo de batalha Caralho, isso é maneiro Calma, um, dois, porra Isso é maneiro É maneiro uma porra Veja bem, né? Ah, cara, pô Na moral, ô, Felipe Tá difícil, mano Olha pra essa mesa aí, cara Você tem um Rei bruxo indestrutível Eu sei, velho Posso nem te atacar Ah, pode ser Eu vou... Ah, combate Eu vou te bater com grima novamente Eu vou insistir no erro, ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, vai comprar a carta e proliferar Pá, mó demais Calma aí É, como é que é? É o U? Esse é o U? Apure o experimental Olha os três cards do topo do seu grimório Coloque um deles na sua mão E o restante no fundo do seu grimório Em qualquer ordem Prolifere Olha três Coloca um na mão E o resto no fundo É isso? Isso Tá, vou olhar Você pode proliferar aqui Minha saga Se você quiser Hum, eu vou fazer isso mesmo Caralho, não Eu preciso Não, eu não vou mostrar, né? Ah, mano Na moral Olha isso, cara Que isso Ah Que isso, cara Não é possível, moleque Vocês sabem que são três terrenos Acabei de ver três terrenos do topo É isso Vou pegar um terreno Botar na mão Tá limpando o topo Hã? Tá limpando o topo Não, é Tá ótimo, pô Tirei três terrenos do topo É isso Não vou reclamar, não Como diz o K. Eric Um, dois, três, quatro Tô com seis na mão Eu já fiz o terreno do turno Eu vou proliferar essa saga aí Que dá Mais x, mais x Atropelar Oi, desculpa Fala Bom Faz isso Mas você sabe que Quando chega no final Com bombadinho Ele procura uma outra saga É verdade? Peraí, deixa eu ver isso aqui Calma, vamos ler Ele tutora uma saga Ah Não Tutora não Ele Ele tutora? Não Revela a carta do topo Até revelar uma saga Coloca no campo de batalha Olha Vamos lá, gente Qual que é o meu pensamento? No turno A não ser que vocês tenham Um bagulho que Destrói a saga Ou o Tom Bombadil Só que o Tom Bombadil Tá com o Rex pro fim É Aí a gente vai ter que fazer Aquela famosa Politicagem de mesa Eu acho melhor Essa habilidade de trigar Agora E ele perder Esse mais x, mais x Até o final do turno Do que no turno dele Ele fazer isso Porque ele vai Tipo, sei lá Ele vai dar Cinco, cinco Eu tenho cinco Olha aí Ele vai dar cinco, cinco Pra Trax Atropelar Ele vai ganhar Tipo, dez de vida Ou nove de vida Tá ligado? A não ser que vocês Consigam Resolver E aí? Não, pode Por mim Eu também não consigo não Então é isso Ô Felipe Resolve esse tratado aí Se bem Ah não Eu não vou Aumentar o outro não Porque O outro acho que é só vantagem Não vale a pena Eu acho E aí Você vai dar mais x, mais x Até o final do turno Pra quem? Pra dar pra Trax Pra Trax Ai, Deus Ai, Deus Esfera da morte É pior Acabou 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 a saga Do deck dele Esse aí Qual que é esse mesmo? O botão O bichinho Os primeiros jogos É ironianos Crie uma ficha De criatura branca Um do tipo humano Soldado Capítulo 2 Dá três marcadores Mais um Mais um Na criatura Que você controla Capítulo 3 Se você controlar Uma criatura Com poder igual Superior a quatro Compre dois cards E o quatro Crie uma ficha de ouro Caralho Capítulo 2 Meu Deus É isso E agora Ele tá com Três Marcadores De saga só Então Tom Momadil Não tem mais No momento Sem Rexproof Indestrutível Rapaziada Ele tá Vulnerável Vulnerável Eu tô passando Eu fiz o que pude Aqui Família Eu ainda preciso De terreno Vamo lá Vai Vai Não Não, não veio Não Pô amigo Acabei de jogar Três terrenos Pro fundo do baralho Quer dizer Dois Um tá na minha mão Eu queria muito Três na sequência Tá Dá pra fazer Alguma coisa aqui Apagando uma verde Duas Três Quatro Cinco Baixando o capanga Aqui Capanga Toda vez que ele ataca Ou bloqueia Ele recebe mais x Mais x Até o final do turno Sendo x o maior poder Ou resistência Entre as criaturas Poder e resistência Entre as criaturas Que eu controlo Caralho Brabo Freelance Muscle Muito bom o nome Dessa gata Eu tô lá Passando Tô de boa Na paz Eu passei Eu vou para três E vou fazer Mais uma cópia Do menino No lato Aqui Eu vou rampar Com esse ponto Pô Esse Walter Mímico aí É muito bom É Certas coisas Específicas É É Eu vou virar aqui. Trau do fundo. Cara, pior que minha mão tá boa, mano. Só que metade das cartas eu não quero fazer agora, tá ligado? Você precisa sacrificar. Todo bicho que me causa dano, ele é sacrificado no final do turno. Toda vez que uma ou mais criaturas causam dano de combate a mim, cada oponente sacrifica uma criatura que causa dano de combate a mim. E aí o Anel me dá uma tentada. Anel tentada... E qual o nível do Anel? No zero, né? Não tentou nenhuma vez ainda? Um bicho aí com os pad... Tem um papo... Tá. 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 Vou baixar a montanha. Vou até postar uma foto desse... Eu vou... Eu preciso que criaturas sejam bloqueadas. Ué? Como assim? Explica o plano que a gente pode te ajudar. Não, eu quero... Eu quero... Eu quero dar draw. Tá. Você quer... Essa aqui eu posso blocar e ela vira 8-8. Se você atacar ela... Não, eu sei que só eu quero matar os dois simulacros. Pra eu poder dar draw. Entendeu? O simulacro é 2-2, né? É, ele mata... Eu posso blocar um aqui e um aqui. É, eu tenho 5-3 que eu posso bloquear também. Não, mas aí sacrifica. Não, mas... Não, você não, porque você tem Life Link. Eu vou... Ah! Ah! Tá. Um vai no Thiago. Um vai no Pad. São 2-2. Tá. E eu vou... Colocando aqui... Eu vou bloquear com... Com o... Com o menino aqui. Os dois vão morrer, eu vou dar 2 draw. Você não quer doar um draw não, Dedé? Assim como vai que vem o terreno. Ah, não. Eu vou... Você quer um terreno ou um draw misterioso? Um terreno. Eu vou virar na minha segunda main face do Helena Mahath. Espera aí. É, melhor assim. Tô baixando a... Priest of the Forgotten Helps. Abrindo essa carta. Tem muito número 2 pra ela. É... Ela é uma humana périgo. 1-2. Eu viro ela, sacrifico duas outras criaturas. E... O número... Proponentes Alves perdem 2 pontos de vida. É... Se eu perco uma criatura, eu adiciono duas pretas e dou um draw. Então eu vou passar... Ah, essa mina é muito boa. Priest of the Forgotten Gods. Vou fazer uma... Diamante que ficou virado. Eu vou... Tô ficando ruim. Tô ficando ruim. Mas tudo bem. Eu vou... Apagar 5... E baixar... Punch of the Dread Chore. Ela leva 4. Ela tem miriades. Toda vez que... Ela causa dano em combate a um jogador, aquele jogador descarta um card. Jesus... Ok. Pode. Vai até voar. Só tem que começar a dar um jeito de... Ah, pera. Calma aí, deixa eu ver. Choose a creature... Choose a play of most life of time. Ups. Eu tenho que parar de bater no Felipe pra poder ativar o Blackgate da criatura de vocês, tá ligado? É isso. Eu tô... Açando. Meu Deus, é agora, hein? Geral. Eu faço outra. Esqueci de fazer essa parte. Oh, no desvirou o terreno, fica virado. Regra é das ruas. Tô zoando. Ah, ô, meu Deus. Vamos lá. 3. Eu vou criar mais um tesouro. Mamãe. O pai é que vai pra 2. Eu vou colocar aqui 3 marcadores no... No Zur. No Zur. Zur machucante agora, hein? Eu vou mover pra combate. Eu vou bater... Alguém tem alcance ou voar aí, não, né? Sem ser o Thiago? É. Vocês têm que remover a criatura do Thiago pra ele poder bater nele, senão... Se tu bater em mim com o Zur, eu até tomo. Aham. Tô batendo 4 voando na Andressa. Aí vai... O trigger é no ataque. O trigger é no ataque. Já pega a tua saga aí. Vai dar uns três. Boa. Eu quero... Ah, já sei qual que eu quero. Ih, meteu... Não vai meter um Kikijik não, né? Não, é o... É o Rugen. Rugen defende o tempo. Ah. Ah, tá. Tô ligado. Eu que viro um dragão? É. Tá. Tá. Boa. Cria um monquizinho. Coloca o marcador mais ou menos um em cada... Ah, não. Cada uma de duas criaturas. E depois virou... Virou... Dois. Toda vez que outra criatura que você... Entrar no campo de batalha, se você controlou, você pode pagar X e bota X marcadores. Enquanto você tiver cinco ou mais marcadores... É... Criaturas modificadas, ele ganha mais cinco, mais cinco pra atropelar. Bom, bom, bom. Aí. Bom, isso é a saga. O que tá me parecendo até agora, por enquanto, é que as sagas do deck, elas são muito honestas. São sagas boas, mas assim... É... Principalmente essas de custo 3, né? São sagas bem honestas. Mas as cartas que fazem elas rodarem é que são as cartas que têm que ser um pouquinho mais desonestas, né? Sim, mais ou menos assim. Eu não tenho token de monge, mas eu vou colocar um negócio 1-1 aqui no lugar. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Esse espírito é ele. Ele gera uma... Verde, tá? É um monge falecido. Isso. Agora eu vou pagar aqui... Cinco? Tá porra. Fazer o Tom Bobadil. O Tom Bobadil tá feito, né? Eu vou pagar duas dessas. Mais uma branca aqui, e outra branca aqui, e uma qualquer aqui. E vou tentar fazer o Starfield of Nyx. Aí... Esqueci o que faz. Esse aqui é bom. Vai ter algo. Comecei seu piquip, você pode devolver o encantamento do seu cemitério pro campo de batalha. Enquanto você comprar cinco ou mais encantamentos... Não. É... Poder e Resistência é igual ao Cuxo Mano Convertido. Gostei. Você controla cinco ou mais... Aí eu vou pagar mais dois aqui. Deixa eu ver. Vou pagar mais dois. Vou pagar mais dois. Pra fazer só uma pedra de... Fela Warstone. E aí eu vou passar o turno. Aí vai trigar aqui ele. E eu vou voltar essa saga aqui, ó. Não, calma. É, no começo é o piquip. Ah, é o piquip, né? Não é na Edstep. Beleza, então tô passando. Vai lá. Caralho, como é que escreve Fela War, mano? Fela War. Com dois... Fela War. Fela War. Fela War. Não é dois L's? Fela War. Fela War. É dois L's. Dois L's, é isso. O. 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 É que eu botei aqui pra botar múltiplas longas. Não sei se eu escrevi errado, mas... É... Triga da táxi, você vai fazer, jovem? Vou. Ahn... Eu vou trigar... O tesouro. Ele... Eu vou... Vai pro quatro. Eu vou criar mais um aqui. Tá com quantas cartas na mão, jovem? Coça. Aí eu vou trigar aqui, essa daqui. Se você controlar uma criatura com poder igual ou superior a quatro, compre dois cards. No momento eu tenho aqui, duas criaturas, vou comprar dois cards, tá? Tá. Beleza? Essa daqui eu não vou trigar não, tá? Vou deixar ele aqui bonitinho. E eu tô passando. É a Jugan, né? É. Tá. Beleza. Passou. Vou desvirar. Gente, o negócio ficou esquisitão, né? Comprar. Uhum. Vou fazer o terreno do turno. É um campo da ruína. Vira, adiciona uma mana em colô. Paga dois, sacrifico ele. Destruo o terreno básico. O não básico, alvo. E aí... Cada jogador procura o seu grimório pra um terreno básico e coloca o campo de batalha. Nossa, velho. Você tem uma merda no mesão de... Ah, não. Isso eu posso te ajudar, né, Pad? Ajudaria. Ajudaria o Padzinho. Um, dois, três, quatro. Ih, Pad. Acho que eu vou te ajudar, hein, mano? Uma mana, cara. Dá uma destravada na minha mão aqui. Tá. O ruim... Assim, gente. O que que eu tenho aqui? Eu tenho algo que eu... Cara, posso tentar dar uma diminuída na mesa do Felipe, mas vai prejudicar todo mundo. Tipo, eu... Vai prejudicar todo mundo. Tipo... E aí, por isso, eu tô pensando em não fazer, entendeu? Mas vai prejudicar mais quem? Então, aí eu não sei. Porque, ó... Porque, olha só, o Felipe, ele... Vamos supor que o Felipe perdesse todos os bichos, menos o Usur, tá? Eu ia perder todos os meus bichos e o Pad também iria perder todos os bichos dele. E você, Dedé, iria perder todos os bichos também. Então, assim... Em tese, eu limparia todas as mesas, só que o Felipe ainda ficaria com as sagas e o Usur, entendeu? Então, tipo, eu não sei se vale a pena fazer isso. E esse aqui, que vai transformar o Usur em criatura. Ah, mas se transformar em criatura, tudo morre, né, depois. Enquanto você controlar cinco ou mais encantamentos, você tem quatro... Ele tem quatro encantamentos só. É isso? É. Não, é, eu conto o próprio escritório só. Caraca, que dificuldade. Que dificuldade. Deixa eu pensar aqui, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos... Começo, vamos roletar. Vou bater com o Grima ali no Felipe de novo, é isso. Vamos roletar, rapaziada, é isso. Que vem um adeus, ok? É, vai, sei lá, é. Porra, vai que vem um adeus, né, porra. Tem adeus aí no stack? Não, mas tem Birdwipe. Eu quero Birdwipe de encantamento, porra. Ah, não, de encantamento não tem. Não tem, né? Caraca, tem cinco mágicas que não é encantamento e nem bicho. Rapaz. Vai voltar, vai voltar lá pro Anula de novo. Pô, daqui a pouco elimina o deck. Vocês estão conhecendo todo o deck. Ei, que bom. Que que é isso? É, a dança da vivenda. Devolva até X card de artefato ou encantamento alvo que não seja uma aura com custo de mana convertido igual ou inferior a X de seu cemitério para o clã de batalha. Se X for igual ou superior a 6, aquelas permanentes serão criaturas 4 e 4, além de seus outros tipos. Tá. Eu vou conjurar isso aí só pelo meme. Só pra você botar isso no cemitério e não voltar pro seu deck. Tá, boa. E aí tu embaralha o resto e bota no fundo. Tem esses três negócios aí na mesa aí também, né? Opa. Cara, eu tinha... Eu queria fazer meu comandante agora. Eu queria fazer meu comandante agora. Mas... Pra ajudar o Pad, eu não vou fazer o comandante agora. Que eu tô confiando muito que o Pad vai fazer a boa. Eu vou fazer assim... É que te estrava bem a minha mão. Tá, então eu vou fazer... É que a minha mão é bichão. O meu deck é tudo de bichão, então... Tá. É, porque a gente precisa dar uma pressionada ali na mesa do Felipe. É isso. Entendeu? Então eu vou fazer o Saruman. Vou pagar uma vermelha, uma azul e uma preta. E... Uma qualquer. E tô fazendo o Saruman. Saruman é um 2 barra 5. É... Toda vez que eu conjuro uma mágica que não seja de criatura, eu dou uma amassada em Orc X. Onde X é o valor daquela mágica. E... Os Goblins e Orcs que eu controlo tem o ar de 2. Salva a guarda 2. E aí... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 2 aqui. Sacrificar o Field of Ruin. Pra destruir o terreno do Felipe ali. É o caminho da ascendência, né? Não, que tá em pé. De pé, de pé. Isso. Ah, esse é o Pátio dos Ancestrais. É. É... Vou destruir ele. E aí cada jogador pega um terreno básico e coloca no campo de batalha. De battling? Isso, isso. Fiz a boa aí, Pátio! Que alegria. Que alegria. Eu tinha que pegar um... Só ver qual era a casa do topo. Porra, não era o terreno. Aí, ó. Tá vendo? Nossa, ele não ia vir terreno nem tão cedo. Ó o que podia vir, hein? Tem que ser básico. Básico isso, básico. É bem que tu fez isso. Agora eu tô com 3. Dá pra fazer mais um semelho. Aprende? Fiz a boa aí pro time. Ih, eu tô passando, mano. Mas cadê a velha aliança da Terra-média? Pô, a aliança da Terra-média ficou ruim quando os firexianos invadiram a Terra-média. E você não fez nada, só tá parado. Tá ligado quando o mal se une ao bem pra combater o mal maior? Então, o sauro olhou os firexianos e falou assim... Acho que eu não vou tancar isso aí, não. Acho que é melhor eu me aliar aqui a essa rapaziada aqui. Vou me aliar aos doutores. Aos bichos aqui da floresta. Tô com uma certeza melhor. Dá o do turno. Ah, agora vem terreno. Não reclama! Não vou reclamar, não. Agora foi. Não vou reclamar. Não reclama porque ele não ia vir. Tu olhou o topo e ele não ia vir. Dá pra fazer duas mãos? Tá, eu vou fazer o seguinte, cara. Tipo... Fala, qual que é o seguinte? Vou fazer a conta aqui. Aí ele vai dar uma global. Uma preta. Duas pretas. Uma verde. Olha, bom, hein. E três aqui. Só se for de encantamento, né, jovem? Iargo e Multane. Eita! Chama o Bonnard! Aí eu tô pagando uma vermelha aqui. Monstruosidade fundida. Ela custa X a menos pra cada cara acompanhar o poder das minhas criaturas. Então... É 18, né? Pagou um... Não, calma. Paguei um. Pagou um, né? Uhum. Tá. Caralho. Deixa eu ver quantas cartas já. 5x5 atropelar. Entendi, entendi essa maldade aí. Esse deck parece ser um deck budget bem... Trintão. Trintão? Vai jogar no torneio do tio Vini? Uhum. Ah, imaginei. Já tá treinando com o deck já, boa. É. Ah. Só que coisa. que coisa que é que a Trax, ela tá... É, né? A Trax, ela tem iniciativa, né? Tem Death Touch também. Não. Não. Mas nem Trintão e Vigilance. E Life Link, é. Ah, tá. Boa. Ah, mas é uma 4x4, irmão. Itch. É. Ué, todo mundo caiu? Não, só você. Só você, cara. Não, foi do outro lado. Ah, merda. Vamos tirar uma dúvida. Batendo lá. O Death Touch proca primeiro, ou... Tipo, vai dar o dano na criatura e a minha criatura vai morrer? Só uma dúvida. Se você tiver iniciativa, o seu dano bate primeiro. Se não, o dano bate junto. Aí vai morrer o Death Touch e ele vai morrer provavelmente sem tomar o dano, né? Mais de 4. Certo? Caralho. Minha câmera... Ah, tá. Combate. É... Toda vez que eu meto em combate, eu dobro o poder de uma criatura. Tô dobrando o poder do Yargo. Aqui tá ganhando 36 de dano. Caralho. E tô indo no FJ. Caralho. A batida tem 36 de dano. Vamos ver aqui. Ele atropela? Não. Atropela. Não? Não. Não atropela? Não atropela, mas bloca aí. Atropela ou não? Não. Isso não. Aí defende com o Barra 1, porra. Vou bloquear com a Saprófita e só pra garantir um 4.0 com o Bobadil também aqui, ó. Ahn? Tem destrutível. Tem destrutível. Ahn. 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 Beleza. Então. Ahn. Poxa, eu... Eu sei, geralmente, o Bobadil. Teu bicho morre, né? Meu? Não, o do... O Bobadil tá quanto, ele? 4-4. Não, o Bobadil é 4-4. Ah, então morreu. Ó, eu fiz uma cópia do simulacro pra... Beleza. Beleza. Não é isso. Tu tá com um simulacro só? Só? Eu bati um... Ah, é verdade, é verdade. Bateu pra comprar carta, né? Comprar alguma coisa. Caralho, esse teu esqueminha que tu fez aí tá muito bom. Muito bom. É, é um deck pesado, né? Foda que... Só faltar o terreno. Não fala isso que... Mais alguma coisa ou pede? Digo, pede. Oi? Mais alguma coisa? Não. Terminei. Então vou desvirar o terreno. Ahn... Nossa, pera, tem esse aqui. O menino tá com o rex, por favor? O que, o Bombadil? É. Tem. O Zur também tem, né? Ou não? E é verdade, tem esse CBLOLzinho daqui a pouco, né? Eu não entendi. O Zur também tem ou não? Não, não tem. Só voar. Tá. Ahn... Tá bom. Quantas cartas vocês têm na mão? Eu tô com cinco. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Eu tenho cinco. Quatro. Tá. Eu vou baixar uma mão aqui. Eu quero dar um Pindar. Dona Atraco ou Dona Usur? Cara... Eu acho que no Zur, mano. Porque o Zur tá buscando coisa pra ele, né? Uhum. Tá. Então o Pindar no menino Zur, ele não pode ser regenerado. Eu estou destruindo ele. Eu vou pagar três. Vou fazer mais uma cópia do simulacro. Eu não vou pegar o veneno. Tá perrendo demais. Foda-se. Eu entendi. Eu entendi mais. Daí eu vou... Combate. Combate, eu tô indo com a Banshee. Primeira do seu nome. No Felipe. E vai trigar os Miríades que vão em vocês dois. Tá. A Chigas e o Nefert. Ela é 3-3, né? 4-4. Mas ela tem alguma coisa ou não, né? Só 4-4. É. 4-4... É assim. Se ela... Causar dança, descarta uma carta. Causar dança, descarta uma carta. Cara, eu vou bloquear no Saruman, que é 2-5. Cara, eu vou blocar aqui no Capanga, que tá 8-8. Que virou 8-8. Tá vendo em mim é quanto? 4-4. É o original. 4-4? Original, é. 8-8. Não, 9-9. Ele ganha mais 5, mais 5. Ele ganha... Agora ele ganha mais 18. Não. É todo... Todo combate? Todo ataque eu bloqueei. Não, então. Ele ganha mais X, mais X. Onde X é o maior... Ah, poder ou resistência? Car... Ok. É. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Meu Deus. Oh meu Deus. E aí, Tânia? Eu vou tomar 4. Vai tomar 4? Descarta uma carta, então. É... Antes... Bom, vou botar as fotos até a menina aqui. Antes delas morrerem, antes do bloqueio de vocês, menos. Eu vou fazer um rolê, mas espera aí. A que me bateu não vai morrer, não. Ô, Dedé. Não vai morrer? Não, porque o meu é 2-5. Só a que bateu no pad. É. É, com beleza. Deixa a sua blusa aqui. Tá. Tô descartando o terreno aqui. Ok. Tá. Passou. Segundo a nem feita. Eu vou... Virar aqui. A moça bonita. E vou... Sacrificar os 2 simulacros. Pro trigger dela. Eu tô escolhendo o caderno de vocês. Tá. A gente perde 2 de vida. É, todo mundo... Vocês perde 2 de vida. Sacrifico uma criatura. E eu gero 2 pretas. E dou 1 draw. Eu vou dar 3 draw por conta dos simulacros. Dos papéis que morreram. Sacrifico uma criatura, né? 2 pretas. Deixa eu pensar. Ó, e... Mais... Duas pretas. Bebos. Já sacrifiquei aqui o... Duas pretas. E você sacrificou? Tá, um bichinho com ímpeto. Não. De contrário, isso aqui é eu atropelar. Ah, moça. Sacrificei a Azusa. Filhos? Eu vou sacrificar o... Sacrificar o Saruman. As duas pretas. E mais... Um... Um... Quatro... Três. Cinco, manos. Eu tô baixando o Dalek. João. Ele tem voar. Menance. 3, 3. E quando ele entra no campo de batalha, eu destruo a criatura algo que o oponente controla e ele perde 3 de vida. Tô destruindo a Tráxia e saindo a parte 3 de vida. Sacanagem. Eu acho. Eu ajudei. Dá, deu uma boa enganada agora. Porra. É isso. Tô com três cartas aqui na mão e vários terrenos. Aqui. Caralho, manhã. Pode ir. Pode ir? Pode ir. Ah, lembra. A cópia tá aqui porque ela não é exilada por conta do mestre, tá? A tua original é uma cópia. Mestre. Olá. Tô o zaralhão do cara. Esquece do Stringer não, hein? E aí vai aqui, vai. Vou dar aqui. Lembra que o campo é sempre no início da manutenção, não é? O campo estrelado de Nyx aí, eu acho. Sim, tá no início. Ah, Nyx aí é o Bikipen, né? Nyx. Starfield. Nyx. Porque a saga, o trigger do saga vem depois, né? Starfield. Daí ela meio que entra. É, isso. Se você devolver uma saga do cemitério pro campo de batalha, ela vai triggar nessa hora que ela vai entrar, e aí você vai comprar e ela vai triggar de novo. Então você entendeu? Você vai ter dois triggers no coisa. Tá. As sagas trigam depois do draw. Não é antes do draw, não. Depois do draw. É depois do draw. Beleza. Eu tinha acompanhado essa carta, então ela entrou. Eu vou... Aqui no topo. Daí eu posso procurar um terreno. Tá. Básico, no meu memória, e colocar no campo de batalha. Ok. É, eu tinha comprado já ela. Vou embaralhar aqui. É depois da compra, gente. Aí, então, agora eu compro o card do turno, daí trigga a saga. É isso, né? Isso. Tá. E aí aqui vai pra... Vou criar uma ficha de ouro. Salve, salve, Cassião. E aí, como você terminou uma saga, você tem o trigger do coisa também, né? Depois, quando terminar tudo aí. Isso. Eu vou dar agora, eu vou triggar aqui. Eu vou copiar a... Ficha de ouro. Tesouro. É ficha de ouro, aliás. Boa. Aqui vai pra cima. Só tem mais um capítulo. No próximo episódio. Aqui vai... Aqui vai pra dois. Eu vou colocar o marcador mais um, mais um, e até duas criaturas que eu controlo. Eu vou colocar um em cada um, já que eu não tenho mais criaturas. Alright. Agora vai entrar a saga do Tom Bobadinho. Tom Bobadinho. Valeu, Martelada. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Entrou a que hora. Que hora, acho que ela entrou. Supera a deusa do... Que hora, acho que ela entrou? Agora. Ah, tá. Ah, esse aí é bom, hein? Quer dizer, não sei se eu lembro. Que hora... Ela é boa, muito boa. Best desse God. Tá, ela entra, você bota um Kraken, né? 8x8, correto o Sproof. No 2, você vira todas as non-land permanentes que o oponente-alvo controla. Elas não... Nossa Senhora. E no 3, você ganha controle da permanente que o oponente controla e desvira ela. Ah, tá. Tá, forte. Bom, bom. Aí, entrou ela. Agora, o que eu posso fazer? Não muita coisa. Ah, tem que colocar o bichinho aqui. Você tem 5 encantamentos, né? É. Ou seja, todos os seus encantamentos que não são Aura sem ser o Starfield of Nix são bichos agora, né? É 5 ou é 6? É 5? É 5, sim. São todos bichos. Pronto. Poder base igual ao valor de mana convertido. Tá. Esse aqui não é 3,3. Essa aqui é uma 7... 7? 3,3 e 3,3. Ok. Beleza? Ok. Acho que eu tenho uma global só. Ah, tô pagando 2. Também. Um verde e um branco. Tô fazendo Satsuki, o conhecimento vivo. Eu posso virar ele e colocar um marcador de conhecimento em cada saga que eu controlo. Posso ativar somente como feitiço. E quando ele morrer eu posso devolver uma saga ou criatura encantamento alvo que eu controlo pra minha mão. Ou eu posso devolver um card de saga do cemitério pra minha mão. Boa. Aí eu vou... Como eu vou ir pra combate. Deixa eu ver... Você tem carta na mão, né, Thiago? Eu tenho 5. 5? Mas eu só tenho um terreno em pé. Eu tô batendo aí no Thiago com o Tom Bobadil. Tem certeza? Ah, não. Ele tem que sacrificar, né? Aham. Qual que é? Qual que sacrifica mesmo? É o... Rei Bruxo de Angmar. É o Rei Bruxo, né? É. Ele tem que sacrificar o Tom Bobadil, né? É. Quem me causar dano tem que ser sacrificado. Ah, entendeu. Então eu vou bater com o Tom Bobadil ali no Petzen. Ele tá quanto? 5,5. Ele levou nada, né? Nada. Tô blocando aqui com uma... 18... 18... Não, 22, 22 aqui. Ah, 22, 20... Pensei que... Beleza. Pensei que era só o poder que aumentava. Mas... Mano, essa mesa tá muito destacada, mano. Tá esquisita demais, tá ligado? É isso aí. Ó, tô pagando 5. E tô fazendo a Time Less Lotus. Beleza? Tá. Aí eu vou pagar mais 5. Vou estourar os 5 tesouros. Ah, não. Não é essa, não. Vou fazer isso agora, não. Pode ir. Ah lá. Deixa eu só pensar uma coisa aqui. O... Multane... Yargo... Que a porcaria do Spell Table eu não quero reconhecer agora. Ele não tem nada. Ele é só um 18,6. É, ele é um 18,6. Calma, deixa eu... E quando você ataca, dobra o poder da criatura alvo até o final do tudo. Você pode atacar... Você, basicamente, se você atacar com o Rinoceronte, você tem um trigger duplo aí, não é isso? Uhum. Até aqui vira 36, aqui vai virar 40, 40. É, então. É... Justamente esse o ponto. Eu não queria morrer, tá ligado? Tipo... Porque o... O It King, ele é muito bom em... Em... Em defender. É, em defender, tipo assim. Mas porque se você for... Deixar passar. É, exato, exato. Ele é muito bom em deixar passar o dano. Porque se você me bater, você vai ter que sacrificar o bicho. Só que se você me bater 38 ou mais, eu morro, né? Fala, Elodini, bom dia! É porque, assim, eu tenho uma, cara, eu tenho uma jogada sensacional, tá ligado? Tipo, a jogada é muito sensacional. Só que eu não quero fazer ela ir morrer, tá ligado? É isso. Porque eu não vou ganhar o jogo. É uma jogada linda, mas que eu não vou ganhar o jogo. Então, eu vou só continuar lá. Pior que a... O que o deck tem que fazer, se o deck aqui ainda não fez? Que é? Que é? Flingar, flingar. É, é segredo. Bater. Entendi. Não, pior que eu vou te falar que não é bater. É flingar, flingar. O bicho é grande. Não sei. Daqui a pouco vai me se brotar cá. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro combate, eu vou bater no padzinho com o Grima que eu... Ele me quebra, né, moço? Não, mano, tu tem mais vida, porra. Ele é um de dano e, mano... Não adianta ficar batendo no Felipe com o Grima, cara. Ele não tem nada ali, porra. Bate três vezes nele. Só tem encantamento, né? É o quê? Só tem encantamento, porra. E aí entre bater você e a Dedé, tu tem mais vida, né? Então, é um de dano aí, jovem. Tem que milar aqui até vir uma instantânea, né? Não é milar. Você exila. É, baralha. Isso. Aí o que não for jogado, você bota no fundo. Tá. Bota a cacetar com o bichão. Criatura. Bichão. Terreno. 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 Caralho, irmão. Tu embaralha mal aí, cara. Tu embaralha mal aí. Tem criatura. Caralho, gente. Você não tem nada... Meu Deus, velho. Você não joga mágica até enfeitiço de deck não, gente? Tem 35 mágicas nesse deck. Olha, ô, Paddy. Eu acho que eu te ajudei aí, tá? Porque, assim, você revelou umas 10 cartas e 3 não eram terrenos. Aí, uma mágica instantânea aqui. O que que você faz? Mulha de kazoo. O bicho adicional sacrifica uma criatura e causa dano igual o poder da criatura. Caralho, moleque. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou sacrificar o bicho teu, pode? Caralho, eu vou conjurar isso não, mano. Pode embaralhar essa porra no fundo aí, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ah, mano. Eu vou pras cabeças. Eu vou fazer o meu comandante aqui. E é isso. Embaralha a mão, o Grimorio todo ou só essas aqui que estão... Não, só essas e bota no fundo. Pronto. Saurão da Massa. Ele tem salvaguarda, sacrifica o artefato lendário ou uma criatura lendária. Toda vez que o pão de conjuro a mágica, eu arregimento o arque 1. E toda vez que o exército que eu controlo a causa de combate ao jogador, o anel me tenta. E toda vez que o anel me tentar, eu posso descartar minha mão. Se eu fizer isso, eu compro 4 cartas. Tô com o 6 na mão e tô passando. Valeu, sou o ousa. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Drau? Vai ser o Drau agora. Ah, você comprou um terreno. Já passou. Pior que foi um Drau bom. Eita. Ah. Eita. Pô. Apagando uma verde aqui. Três. Quatro. Cinquão? Seis, caralho. Death Presence. Tá, porra. Quando uma criatura que eu controlo morre, eu coloco X, marcadores mais um, mais um, e outra criatura que eu controlo. Sendo o X, o porto daquela criatura que morreu. Beleza. Vou fazer um arregimentar o Orpison aqui. Isso é bom, hein? Isso é bom. Isso é nice. Isso é very good. É, deixa eu ver quantas cartas estão na mão. Quatro cartinhas na mão. Combate. Agora, hein? Olha os triggers. Tô pensando aqui. Tá, vamo lá. Vamo dobrar aqui. Primeiro, eu vou dobrar o poder do Yargo. Aí, aqui, vai virar uma 40-40. E eu tô batendo com ela no FJH. 40-40? É, só que não faz nada. É só um 40-40. Tô bloqueando com o meu monge um... Um nada, dois dois. Eu acho que esse jogo está entrando agora no momento do seu ápice, hein. É isso. Bom dia, Zempi! Seja muito bem-vindo. Chegando no ápice. Chegando no auge. O Yargo é o Tung, então. Ele fica quanto? Só ele? Não, o Yargo é só 18-16. 18-6, perdão. O que pega o poder é esse aqui. É só o... É só um 18-6. Só isso. Tô tentando, Zempi, mas tá difícil. Essa mesa aqui tá complexa. Tá uma mesa de veras... Seis manas, eu tô baixando o War Storm Surge. Toda vez que uma criatura entra, eu tô dando igual ao poder dela em qualquer alvo. Qualquer alvo? Qualquer alvo! Uau! Eu vou... A rede de meteoros. Eu vou pegar a cópia da Banshee e vou tacar com a cópia... Ah, tanto faz. Não pede. Daí vai dobrar no Felipe e no Xigas. Deixa eu deixar o original aqui. Vou pegar uma cópia. O que que ela faz mesmo? Eu vou dar só pra gente se intoxicar no clique. Quando causa dano, a gente descarta uma carta. Ah, tá. É, ela é 4-4. Só que entra no... É, tá mais de duas. 4-4. Duas, é. Pelo baratinho aqui, eu tenho 4 de dano pra dar em pessoas ou coisas. Duas vezes 4 de dano, né? Eu vou dar... Quanto que tá o... O Yarko, 6? Ele é 6. Ah, eu vou dar 8 de dano em Yarko. Beleza. Ai, ai! Aí ele morre. Eu ganho 16 marcadores aqui. 18 marcadores aqui. É, calma lá. Estou maquinando coisas. Tá, daí vocês... Vocês escolhem se vão bloquear as cópias ou não. É vale descartar. Eu vou bloquear com o Sauronzinho. Então uma cópia já morreu. Yarko morreu. Tomo com 18 de dano. Eu tô botando os 18 marcadores aqui no Orfeu. E eu tô blocando ali o teu aí. É, no Orfeu. Tá, então mais uma cópia morreu. Beleza. Ah, não foi a cópia. Foi o original que me atacou, não foi? Não, não. Não, já era a cópia. Ela atacou com a cópia da cópia. É, a cópia da cópia. Caraca. Bloqueou. Beleza. Então sobrou só a cópia virada. Segunda main face. Só botar aqui com o filtro. Não, o Felipe bloqueou ali também. Com o 88. Sobrou só... Não, morreu tudo. É, morreu tudo. Você atacou com o 3? Os 3 bloquearam. Minha segunda main face. Eu vou virar a menina aqui. Vou sacrificar o Gatuno e o Delectron. Ixta. Eu vou botar o Delectron no... No coisinho. No coisinho. Tá. No coisinho. Boa. Isso aqui... Ele fica exilado, né? Ou ele volta pro cemitério? Quando você troca. É porque eu exilo ele aqui. Daí eu troco. No meio que... Você pode exilar aquele card. Ah, não. Devolva cada outra carta exilada pro cemitério do seu dono. Pro cemitério do seu dono. Isso, isso. Boa, boa. Ele vai pro cemitério. O menino tá aqui. Então, todo mundo é algo. Vocês sacrificam uma criatura. Perdem dois de vida. E eu gero duas pretas. E eu compro uma carta. Todo mundo sacrifica uma criatura. Perde dois de vida. Ele morreu. Você compra uma carta e adiciona duas manas pretas, né? Ô, pede. Pede. Oi, desculpa. Desculpa, desculpa. Não. Eu não tava vendo o troço aqui. O que que eu falei? Assim, se eu sobreviver até meu turno... Sobrevivi, Tiago. Tô pensando em fazer uma aliança. Do mal. Quer dar o globalzinho aí? As sagas do menino são criaturas, né? Tão. Tão. Você vai entender. Eu tô sacrificando essa criatura aqui. Tá. Eu vou sacrificar o... A rosa de Sauron aqui. Caralho. Ah, tem que sacrificar uma criatura, né? Isso. Olha... Vou sacrificar... Se der ruim, vai ser muito ruim. Mas se der bom, moleque... Vai ser muito bom. Ah, eu tô sacrificando aqui meu comandante. E tô botando 20 marcadores aqui no... No bichinho aqui. Uhum. Vai ficar tudo. Beleza. É... Ainda tem coisa que fazer. Tô com duas pretas. Eu vou gastar uma três aqui. Eu vou fazer uma cópia do Dalek. Eu tô dando... Três de dano? Primeiro que o Dalek entrou numa saga que seja custo três? É... Elas já não são mais criaturas. Não são mais que ele sacrificou. É, ele sacrificou. Ele só tá com quatro encantamentos agora. Ah, ele só tem que pôr com o negócio. Tá, beleza. Então... Sauron foi pro grave, sim. Quanto que tá o seu bicho grande aí, ou fede? Fede? Desculpa, eu... Perdão. O rinoceronte tá com a T. Não entendi? Desculpa. O rinoceronte. O rinoceronte. Morreu também? Não, a pergunta é o quanto que ele tá. Ele tá com a T. Ah, 24. 24 barra 24. Eu vou dar... Três de dano no Felipe, só pra ficar esperto. Eu tô destruindo o rinoceronte, com a entrada do telescópio. Pera, o... Três de dano do Surge, e quando ele entra, ele... Mas... E você perde três de vida também, pede. Ah, isso que eu vou perguntar. Ah, eu não acabei indo lá. Caralho, o Dedé causou, moleque. Que na moral. Muito bom isso. Gostei do seu turno. É causante. É... O Tom Bombadinho tá aí ainda, ou não? Tá. Aqui, ó. Mas ele tá indestrutível. Tá mesmo? Não é com... Não, ele tá com... Um, dois. Quatro. São quatro sagas ou marcador? Marcadores, marcadores. Marcadores. Marcador de marquimento. Lore Counter. Lorena Altas. Um, dois, dois, quatro, seis, seis. Seis na mão e um sonho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aquele bicho grande... É... Pô, isso tinha muito tempo. Pô, eu devia ter trocado uns bagulho aqui agora, hein? Dei um pra um. Hã? Trocado uns bagulho? Não, é. Eu devia ter feito um bagulho antes. Um, dois, três. O... O... O VAT tá ativado, né? Tu pagou três pra botar o token do Dalek agora. Não pagou? Ah, tá. Só pra... Só pra ter certeza. Esqueci. Eu fui arrumar ali. Esqueci. Minha fila na aula. Estadinha. Saudades da Meg. Do Volney. Saudades, saudades. Eu vou fazer quatro cópias do menino. Jesus amado. Dando blitz. Tá, aí... Ah, tá. O blitz dele. Ele não morre por conta do... Ele não morre por causa do... Coisa, é. Verdade. Aí você tem intriga do... Surge de novo, né? Não, mas não vou fazer. Não, pô. Não, do Surge. Ah, do Surge. É, como assim não vou fazer, pô? Mas quatro... Três de dano aí... É... É... Não, pera. Calma aí. Três de dano. Porra, não tô conseguindo... Ai, cara. Qual que é o nome desse bicho? Goblin o quê? Gatulo impossível. Gatulo impossível. É quando ele morre e cria três tesouros. Mas entra três. T-T-Biz é um pra cada oponente. Tá, são três. Eu vou dar... Um de dano em cada um. Tá bom. Um de dano em cada um. No posto da água nas coisas. Cara, tem uma mina ali. Não tem uma mina ali? Que mina? Ali em cima, debaixo do bom padinho. O que é aquilo ali? Ah, não. Três de dano não. Boa três de dano não. É, é que quando... Mas quando morre ele pode devolver uma saga do cemitério pra mão ou devolver um bicho da mão dele. Ela devolve uma saga de criatura, uma saga ou uma criatura encantamento ou alvo que você controla pra mão do seu dono ou devolve o card de saga alvo do seu cemitério pra sua mão. Tá, um de dano pra todo mundo, então. Eu já tô começando a repensar a minha estratégia. Toda hora que eu acho que minha jogada vai ser boa, passa dois minutos, eu acho que vai ser uma merda, tá ligado? Vou pagar quatro, tô baixando Sauron, The Necromancer. Ih, ô, ô, o que que é isso? É, IP errada, hein? IP errada, hein? Aí eu vou ter que fazer uma aliança com você, porra, aí não dá. Ele tem ameaçar, toda vez que ele ataca eu exilo uma card do meu cemitério, eu crio uma cópia atacando, com exceção que ela é 3-3. É, ombra com o Menance, e no começo da Mente Step eu exilo aquela... Eu exilo aquele token, a não ser que ele seja o rolezinho do anel. Tem o rolezinho do anel, não precisa ser do lado dos meninos, né? Eu vou dar quatro de dano no Tiago tem mais vida, vai. Ai, ai! Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, cinco não, quatro, viajei. Ai, ai. É isso? É isso. Tô passando com duas cartas, né, mano? Aê! Tudo bom, hein? Porra! Invejei esse cara. Bagunçou tudo. Valeu, figurasta! Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Se virando, daí vou trigar o Starfield. Eu vou voltar... Obrigado pelo Prime, tamo junto! Tô voltando o City of Dead pra mesa. Alright. Esse é o que faz o tesouro e depois copia pra caralho, né? Isso. Vai pra cinco tesouros, certo? Uhum. Aí eu vou comprar. Sim. Olha o Emerson. Aí eu vou te ligar as sagas. Uhum. Eu vou criar uma sagas off, tamo. Tá. Aqui, é... Vai pro três, eu vou exilar esta saga e depois devolver ao campo de batalha transformado sob o meu controle. Tá. Juganzinho, né? Aí vai trigar... Daqui a pouco eu vou trigar a habilidade do Bombadil. Tá. E aqui vai pro dois... Eu vou dar alvo na Andressa. O que que isso faz? Vire todas as permanentes que o Nate Albu controla, que não sejam terrenos. Elas não desviram durante a próxima etapa de desvirar dos seus controladores. Pô, sem querer, você ajudou o Pad de uma maneira incrível, Felipe. Você vai entendendo o meu turno. Ô, louco. Você vai entendendo o meu turno. Aí... É... Eu vou mover pra combate. Isso, deixa eu ver. Sim, vou mover pra combate. Eu vou bater com... Bombadil. Com Kraken. Eita. Com Starfield. Eita. Três, quatro, peraí. Cinco. Com Starfield. E com Starfield. E com a que hora? Vou bater... Com a que hora e com Starfield eu vou bater no Fats Zen. E com... Com Kraken e com o Tom Bombadil eu tô batendo na Andressa. Foi quanto ali, ô... Foi. E você é sete mais cinco é doze. E na Andressa é oito mais cinco, treze. Treze. Caralho do nada. Do nada. Um, dois, três, quatro. Três. Um, dois, três. Ok. Tá, até que tá virando. Beleza? Agora, na minha segunda main, eu vou virar aqui o Satsuki. Vou adicionar marcadores de conhecimento em algumas sagas aqui. Tá. Nessa daqui eu vou pra dois. Ok. Eu tô copiando o Kraken. Caralho. Ele adiciona o marcador em cada saga que você quiser, é isso? Em todas. Ah, não. É em todas, na verdade. Em todas. Tá. Então aqui, ó, eu tô copiando o Kraken. Tem dois. Um tá de pé. Como é que é o nome do bicho? Sete. Não, o que virou pra botar o bagulho? É Satsuki. Satsuki. Satsuki, the living Lord. Ok, só pra botar na tela pra galera saber qual a carta. Satsuki, o cara é cidadinho aqui, mas tem um Kraken de pé aqui, tá? Tá. O cara é composta. Caralho, eu falei que tava entrando no pico de poder do jogo? Do nada, moleque! Do nada! O bagulho ficou doido. Aí, ó. Aqui, a que hora? Vai pra três? E coisa também. E eu vou ganhar o combo de uma permanente. Eu vou dar alvo no Rei Bruxo. Ah, você não fez isso, não. Tá capturando nada? Eu vou responder. Ah, não! Não, relaxa, relaxa, relaxa. Não vai ser nada demais, não, pô. Eu vou... Tá brincando. Eu vou usar a habilidade dele. É, pô, é... Ah, cara. Eu vou usar a habilidade dele três vezes, tá? Eu vou descartar o Ferencial's Felbeast, o Nullspine Dragon e o Anger. Eu vou descartar três cartas pra dar indestrutível e virar ele. Então, ele vai pra você. Se bem que você desvira, né, com a... Ele desvira. Tá. Não, sem problema. Eu tô descartando três criaturas, beleza? É isso. E aí, pra quem é um pouquinho mais sagaz, já deve imaginar o que eu quero, né? Enfim. Ai, ai, ai. É isso. Ele é quanto? Ele é cinco e três, né? Cinco e três, exatamente. E-gu-ze-ga-da-lay. 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 E... Aqui já foi. Ah, e aqui é a última. Eu vou perder essa saga aqui. Tem o trigger do Bombadil uma vez por turno só? Isso. Ah, é, beleza, beleza. Graças a Deus. Tu já... Não ia ser demais. E tu já fez o trigger dele, né? Tá. Bom. Aí, eu vou pagar. Vamos ver se eu vou fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Eu tô passando. Tá. Beleza. Então, ó. Só lembrando. Tem um anger no cemitério. Então, minhas criaturas têm... E eu tenho uma montanha. Meus bichos têm ímpeto. Mas é óbvio que eu não vou comprar um bicho, né? Puta que pariu. Calma aí que isso aqui é bom. Ah. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, mano. Porra, não acredito que eu vou jogar esse bagulho fora, velho. Ah, que destreza. Ai, mano. Tá. Combate. Eu vou bater na Dedé com o Orc e com o Grima. Precisa do Orc? Oi? Precisa do Orc? Hã? Precisa do Orc? Precisa. Você vai entender por quê. É... É bom. São três de dano. E aí tem o trigger do Grima. Você revela a carta do topo até revelar um feitiço ou uma instantânea. Clóximamente, vamos lá. É... Sera de comando... É... É só revelar... É só ir revelando o Dedé até. Não precisa falar cada carta, não. Feitiço. Puta. Você pegou muito tor, hein, miga? Procurei dois cards no seu Grimório. Isso aqui é você, hein? É, coloque um deles na sua mão e o outro no seu cemitério. Pois embaralhe seu Grimório. Tor de graça, Tiago. Tá bom. Caralho, mano. Obrigado, Tiago. Obrigado, obrigado. Eu te amo. Um da mão e um do cemitério, né? É, brilha. Ai, Jesus. Me explodiu. Caralho. Caralho, cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não fui pegar um terreno, foda-se. Ai, que que é assim. Não, pensa direito. Tu pega a criatura e pega o reanimente, Tiago. Não, amiga. Você vai... Nossa, não. Meu Deus. É... É qualquer carta. Não, calma. Se tiver Paujucavog nesse deck, essa... Caralho, se eu tiver... Por favor, desquiteu o Paujucavog. Eu sou assustado, já. Desquiteu o Paujucavog, por favor. Por favor, desquiteu o Paujucavog. Por favor, por favor. Onde sou, então? Um, dois, três. Gente, é sério. Se tiver o Paujucavog, é que eu acho que não vai... Tiago, tem três com essa merda aí, Tiago. Não é possível. Tá. Isso aqui é... Se não tiver o Paujucavog, você fica um, dois, três, quatro, cinco. Hum, caralho, isso não me ajuda. Puta merda. Por causa de uma mana, eu preciso de um Paujucavog, por favor. Comandital, and dragons consumit, toxic delude, reanimate. Mercedes Executioneer. Evolve on Wilde. Solta aquele não, cara. Ai, meu Deus, tá acabando, Dave. Não é possível, não tem Paujucavog. Caralho, não tem. Como é, Dave? Não tem. É outro formato. Ah, mano, não tem Paujucavog, velho. Caralho. Vamos lá, pessoal. Me dá um tour pra pessoa. Caralho, cara. Não tem Paujucavog. Ah, gente, desculpa, mano. É porque, assim... Nossa, se tivesse... Vocês vão entender. Se tivesse Paujucavog, ia ser um bagulho muito... Caralho, ia ser muito... Porra, sacanagem, tá ligado? Mas acho que ainda assim... Acho que ainda assim... Temos... Temos um... Porra, se eu tivesse pegado o meu tour... O quê? Se eu tivesse pegado o meu tour... Ai, Deus. Eu tenho Paujucavog, Thiago. Tu tem? Tenho. Ai, cara. Boa tarde, as chinóis. Eu não preciso revelar o que eu vou pegar, né? Não. Só o que vai pro grave, vai pro grave. Tá. Eu tô dando só uma... Mas você tá mostrando... Não, eu tô dando uma segunda checada só pra ter certeza. Porque, porra, cara, não ter Paujucavog nesse deck é um erro de design absurdo, tá ligado? Mas eu acho que realmente não tem. É... É, não tem. Na verdade, assim, vocês vão ver as duas cartas que eu vou pegar, porque... Eu vou pegar uma passagem de Ladino, porque eu já vou fazer o terreno do turno, que eu não fiz. Ah... O que dá é imbloqueável? Foi? É, o que dá é imbloqueável. O que dá é aqui. E eu vou pegar... É... É pro cemitério, né? Cemitério. Calma aí, que eu viajei aqui. Ah... Tá, eu acho que eu vou pegar essa menina. Vou jogar essa menina pro cemitério. Ah... Alguma coisa, quando ele fica pro batalho, faz alguma coisa? Não, né? É, só ela. Ah... Desculpa só um pouquinho mais a demora, porque realmente essa jogada aqui vai ser... A cada um minuto de demora, um de vida. Caralho! Aí eu já morri, né? Não, eu vou botar a rosta de Taker aqui no meu cemitério. E aí, família, eu vou fazer o famoso. Calma aí, deixa eu embaralhar bem aqui. Ouvir bastante coisa. Caralho! Mano, eu tava querendo fazer essa jogada há um tempo já, só que eu não tava encontrando a janela. Acho que essa janela aqui foi a melhor de todas. Um, dois, três. E aí, agora eu vou pagar cinco, sendo duas pretas. E... Vou deixar uma azulzinha e uma vermelha em pé. Acho que paguei mais, né? Paguei seis. Então, vou deixar uma azul, uma vermelha e uma preta em pé. E eu estou conjurando... Tentando conjurar um living death. Então, basicamente, tudo que tá na mesa de bicho vai pro cemitério. Tudo que tá no cemitério vai pra mesa. Volta pra mesa. Beleza. Mas não tem intriga de morte. Morte, tem? Calma aí. Cada jogador exila todos os criaturas do seu cemitério e sacrifica todos que controlam. Sim, tem intriga de morte. Então, esses tokens vão morrer, eu vou ganhar três. O mestre vale. Eu tenho uma Hosted Taker, um Anger, um Dragão, um Beast, um Sauron, um Sauron no meu cemitério. Mas se você vai pro fogo, os meninos morrem. E eu vou sacrificar o Grima, eu vou sacrificar o Orc. O Felipe vai sacrificar o meu Witch King, né, Felipe? Meu? É, claro. Você tem que sacrificar os bichos também. Você escolhe! Hã? Ah, você vai sacrificar aqui? Não. Ele tá na sua mesa, mas você tem que sacrificar todos os bichos que estão na sua mesa, entendeu? Ah, tá. Só volta esse mulaquo pra mim. O mestre foi pra zona, eu faço três tesouros das tokens do Goblin. Eu vou dar dois de dano do Felipe. E vou pegar um terreno aqui. Beleza. Tá ajudando a mim? Tá ajudando você. Porque virou minhas criaturas. Já tá ganhando agora. Caralho, ela mandou um calma. Ela mandou um calma que, cara, na moral. É, eu só preciso que quando terminar aí, eu tenho os meus triggers aqui pra fazer também. Tu não tem trigger de entrar em campo de batalha, né, Pad? Não. Tá, beleza. Tá, meus triggers aqui acabaram, os triggers. Tá. Deixa eu só ver aqui que o Felipe vai voltar pra ver se ele tem algum trigger. Ô, Felipe, tu tem que sacrificar só as sagas também, né? Só o campo de Nyx que fica, né? Elas não são... Elas não tinham encantamento suficiente. Elas eram um... Não. Só sagas. Na verdade, só tem uma. Ah, só tá com uma saga na mesa? Essas daqui é tesouro e ouro. Ah, não, não. Tá, beleza. É que quando foi... Aí voltou esse. Quando esse daqui morre, eu posso voltar um... Devolva um card de saga alvo do seu cemitério pra sua mão. Aham. Mas pra você... Tá, você tá? Eu tô voltando o Hugen pra minha mão, tá? Tá, beleza. É... Agora vem... Hã? Na mesa entrou a traxa, a Azusa e o Usur. Tá. Aí vai vir meus triggers agora. Eu... Eu... Vem de comida pra cada criatura sacrificada dessa forma. Sacrificando o Simulato ou vou dar um Brown. Beleza. Tô sacrificando o Yargo e tô botando 18 contadores aqui no... No menino. Na monstruosidade. Tá. Aí, Hostage Taker. Quando é entre campo de batalha, é... Eu exilo outra criatura ou artefato. É... Hum... Tá quantas cartas na mão, Dedé? Duas? Três quadrados... Ah, tá. O Felipe tá com... Quatro. Quatro. Ai, cara... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou... Exilar o Mimikivat. Eu tô na dúvida se eu exilo o Mimikivat ou se eu exilo o Usur, cara. Ó, te deu o tour, Tiago? Pelo amor de Deus. Ah, né? Tu não me deu de bom grado, né, Dedé? Mas foi outro tour. Um excelente tour. É. Foi. Foi. Foi muito bom. Foi. Deveras excelente. Hum... Ai, cara. Tá. Mas você vai querer ficar fazendo teu bicho pra matar meus bichos, pô. Esse que é o problema. Tá, cara? Entendeu? Tipo, eu não quero... Eu não quero nem tirar a sua mecânica do deck. Eu só não queria que você ficasse matando meus bichos, tá ligado? Ai, seu coração. Tá, eu vou tirar o Mimikivat. E... O dragão da espinha é o seguinte. É... Quando eu entrego pra batalha, eu posso descartar a minha mão. É... Eu contava com esses cinco de dano do It King que o Felipe tirou, mano. Mas é porque eu comprei boas coisas. Eu tô com boas coisas aqui na mão. Tem coisas que eu quero jogar. É isso. Eu não vou... Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, não. Então eu vou manter essa mão. Vou pagar três aqui e vou fazer o Mimikivat aqui na minha mesa. E tô passando, mano. Passou? Passei. Depois eu tô... Desculpe aí pela meia hora de turno. Você tá com um de vida, tá? Eu tô com um de vida? 30 minutos, 30 de dano. Não, calma aí. Eu não comparei 30 de dano, porra. Que isso? Timeburn. Timeburn. Ah, deixa eu pensar aqui. Pensa aí, irmão. Pensa aí, irmão. Quanto tá esse bicho aí, ou... Pera, esses bichos aí? É trampo? Trampo. Ah. Uma vermelha. Uma preta. Uma verde. Ah. O cara, eu perdi meu... Não, tá aqui. Achei. Lembrei. Outra preta aqui. Calônia. Ah. Um gato. Um gato aqui. O Mimik Vat é... É três pra ativar, né? É três. Trazendo de volta aqui o... O Biscoito Oreo aqui. O Biscoito Oreo. Combate. É o que eu tô zoando. É o fio. Pera, tu exilou o Vat? É isso? Eu exilei o Vat e conjurei ele. Porque eu fiz com a Hostage Take. A Hostage Take é lá. Ah, tá. Então tá com você. Isso, tá comigo. Tu fez um bicho, eu arregimentei Orc 1 aqui. Vez uma mágica, eu arregimentei Orc 1 aqui. Combate. Calma aí. Deixa eu só... Rapidinho. Rapidinho. Mata aí, mata aí. Não, não. É... You may cast that card... Tá. Como eu conjurei uma mágica que não era criatura, eu já tinha amassado Orc igual o número da coisa. Então eu tô com um Orc 4-4 aqui. Só isso. Você tem criatura, Dede? Não, eu tô... Tô bem... Tô bem sem nada. Tô entregue a Deus. Tá, vamos lá. Eu tô dobrando o poder do monstro. Tá 50 barra 50. Meu Deus. 50 barra 25. Aqui tá 54. E aqui tá 54. Que isso, cara? É que tem que ver o trigger, né? Aqui tá 50. Aí ele aqui vai pegar o trigger da maior criatura. Aí ele vai virar 54. Vai ser 50... 54 barra 54. Beleza? Uhum. E esse aqui pega o poder da maior criatura que eu tenho. 54. Vai pegar 54. Tá. Então tem um 50, um 54 e outro 54. Isso. Ei. Eu, eu, tu mata. Eu tô indo aqui com o capanga na Dede. E tô indo com os dois aqui na FJH. Não, eu não tá. Eu não tá logo. Coloquei os dois. Ele quer atropelar, tá? Quer atropelar ainda? O 50, não. É o 50 barra 25. Caralho, 50 barra 25. É, eu vou bloquear os dois. É, eu vou passar atropelando, né? Thiago perde o Mick Valt? Eu morro depois do Thiago. Não, eu perco o Mick Valt, porque ele, no caso, ele é uma carta sua. Se fosse uma cópia, alguma coisa do tipo, eu não perderia. Mas como ele é sua carta... É, eu tô bloqueando um em cada aí, ó. Uma atracha e o outro. Mas vamos tentar trocar lá, amigo. Ah, qual que você bloqueou a atracha? É, que um vai morrer dele, né? Ah, um vai morrer. Ah, mas lá não tem o Forte Strike. É, mas depois ele vai pegar o marcador aqui. Eu pego os marcadores e boto em outra carta. Eu vou bloquear... Qual que é, os dois que estão me batendo? Vou bloquear esse da... Eu ia ter com o Thiago nesse aqui, mas o Thiago vai blocar. Não adianta, eu vou morrer depois. Sem ter atropelar, não faz diferença. A Trax tem death touch, mas ela não tem iniciativa. Então, mesmo que ele bata com os 50 barra 25 no Felipe, o Felipe vai ter ali 8 de dano pra absorver e vai ganhar mais 4 de vida. Então, em tese, ele tem 12. 50 menos 12 dá mais de 23. Isso. Eu tô bloqueando com a Trax esse daí perto do baralho e com o Zuru o outro. Tá, aí ele morre. Aí aqui ganha mais 54 marcadores aqui. Cara, vou botar 54 marcadores aqui no Orfeu, no comandante. Espera, desculpa o play da manga. E passei. Felipe morreu também? Morri, foi mais de 23, não foi? Eu vou desvirar, vou comprar. Caralho, moleque, o meu deck é na baral. O meu deck tá muito escroto. Olha o que eu tenho na mão. Eu tenho decreto de dor, destrói. Então, se a criatura não pode ser regenerada, eu cumpro uma carta pra cada criatura destruída. Eu tenho o Call of Tempest, custo 5, custo 8. Cascata, cascata. Causa dano a cada criatura que se usou por índice de controlo, igual ao total de mana de mágicas que eu conjuro esse turno. E eu tenho o Langusty, menos 4, menos 4. Isso aqui eu tinha desde o começo, mas isso aqui que eu falei pra vocês, lembra? Que eu falei assim, pô, eu posso dar um bagulho que eu vou tirar uma coisa... Ah, menos 4, menos 4. É, então, eu ia, tipo, zerar as nossas 3 mesas, a minha do pad e da Dedé. Só que eu ia meio que eliminar quase tudo da mesa do Felipe, mas ele ainda ia ficar com uma força. Então, eu acho que isso aqui no começo do jogo ia prejudicar mais a gente do que ajudar, entendeu? Ah, é por isso que eu fiquei segurando. Mas, enfim, cara, é... Eu... Bem, eu tô com 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 de dano. Só tem um bicho pra bloquear, sendo que ele não voa, né? É. É isso. Então, eu vou... Calma, esses daqui você não bloqueia, porque são... Aqui tem 18, né? Se você bloquear o maior, que é esse cara aqui, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... É, se você não bloqueia... É. Ah, eu vou bater com tudo aí, esperando que você não tenha um choque. Não, não tem. Eu só posso bloquear um. Qual é o maior? É o 4, 4. É o 4, 4. Ah. Vou colocar ele aqui. Ah, vai tomar 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Morri. Tá vendo? Não precisa nem ter batido isso aqui. Mas eu bati isso só pro desencargo ali na... É, não, mas mesmo que você não batesse com ele, ainda dava pra eu ganhar. É, você tinha que... Ó, você... Aqui você já tava tomando 18. Então, tipo, você tinha que resolver pelo menos 2 bichos meus pra você não morrer. Porque 18, 19, 20... Não, caralho, não. Mesmo assim. Você tinha que resolver 3 bichos meus, tá ligado? Ah, então. Não, você tinha que ter... Você ia ter 2 bloques, beleza, 2 bloques. E aí você teria que ter mais uma remoção. Porque aí você ia tomar só 20 a 1 de vida. Entendeu? Uhum. Mas... Se ele não me matasse, eu tava com 3 birdwipes na mão aqui, cara. Ah, mas eu não queria birdwipes. É, então... Aí eu... Não, então... Ó, só olha o que veio aqui agora. O fling. O quê? Soco gravítico. O fling? Pô, mas foi... Foi um jogo legal. Foi um jogo divertido, não foi? Foi. Cara, eu achei honestão ali quando o Felipe começou fazendo a traxa. Pô, rampou, rampou, rampou. Fez a traxa. E aí eu falei, caraca, ferrou demais. Aquela hora que eu tava querendo o Bojuka Bog, porque eu queria fazer o bagulho. E eu queria dar alvo no cemitério do Felipe pra ele não voltar essa traxa e usur, tá ligado? Porque eu tinha essa consciência de que, cara, ele... Se ele voltasse a traxa e usur, ele seria a pessoa mais perto de voltar pro jogo, né? Então, mas se eu tu exila ele ali, eu ia distribuir mais o dano. Eu ia dar um em cada. Ah... Provavelmente eu ia dar até atropelar em você, tá? Em falta de quantidade de criatura. Aham. Tem que tirar o meu cemitério, porque essa carta aqui ficava voltando em todas as minhas sagas toda hora. É, verdade. Tinha isso ainda. Tinha isso ainda. Mano, é isso. Acho que é o primeiro jogo que eu ganho com esse deck, hein? Acho que é o primeiro jogo que eu ganhei com esse deck. E... Gostei. Não, cara, eu senti que todos os quatro decks rodaram bem. Fizeram a proposta, né, de jogo. O deck da Dedé, mano, esse Mimic Vete tendo entrado aí cedo, porra, isso rodou muito a... Como o Laco, ele tirou o problema do ranking do deck, né? Aham. Cara, eu tô limpando o Tolkien com a camisa. E eu só me dei conta agora que eu estou sujando minha camisa de tinta pra limpar a bosta de Tolkien. É isso. Mas é isso, rapaziada. Pô, brigadão pelo jogo. Sabadão de Carnaval. Abrindo o Carnaval com o Mesão de Comanda e com os apoiadores. Lembrando que a gente vai ter... A gente teve esse Mesão hoje. A gente vai ter Mesão na segunda-feira, tá? E a gente vai ter Mesão na quarta... Na terça-feira de Carnaval também. E na quarta-feira, transmissão do pré-campeonato. Você que tá assistindo isso pelo YouTube, Todos esses vídeos provavelmente estarão aqui no YouTube mais pra frente. Então, todo sábado, meio-dia, tem vídeo de Mesão de Commander com apoiadores aqui no canal. E todo domingo agora, meio-dia, tá saindo um Mesão de Commander, só que da rodada do pré-campeonato. São jogos só com pré-com, beleza? Então, já deixa aquele likezão, comentário nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, Pra você não perder as próximas mesas dos próximos vídeos. E é isso, rapaziada. Dedé, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Pedizinho, muito obrigado. Tamo junto. Espero que a galera que tenha assistido esse vídeo tenha curtido tanto quanto eu curti jogar. Vou fechando aqui o vídeo pro YouTube. E até a próxima, time. Tamo junto. Valeu!